Olá, espero que vocês sejam bem. Hoje estou aqui para gravar uma aula para vocês com bola, que vocês me pedirem, tá? Alguém pediu também exercício para o abdômen e nessa aula também vou incluir alguns exercícios para o abdômen, tá bom? Vamos lá? A gente vai sentar na bola para ficar de lado com vocês mesmo no momento que eu vou mostrar para fazer. Contração, os pés paralelos, 90 graus e a gente vai alinhar, organizar a nossa coluna, tá? Coluna retinha, um altamento axial, colamos os braços sobre as coxas, deixa a coluna alongada, a gente vai trabalhar só a contração da velva e extensão. Então vai, contrai e coluna, e contrai e dois, mais um, três e voltou. Agora a gente vai fazer um movimento completo, para frente, direito, atrás, esquerdo, na frente e voltou. Conserva o alongamento da coluna, mais uma vez, lado contrário, na frente, esquerdo, atrás, direito, na frente e voltou. Mais uma vez de cada lado e contrai, lado, atrás, lado, na frente e voltou. Roda sempre alongando. Última vez, contrai e esquerdo, atrás, lado, na frente e voltou. Vou ficar de frente agora. Conserva a mesma posição das pernas. A gente vai organizar de novo a coluna, elevar os braços na linha dos ombros e a gente vai rotacional todo. Conserva a rotação do abdô, tá? Então, primeiro, lado esquerdo. E olha, segue a mão com o olhar, volta no centro, para o outro lado. Solta o ar, solta o ar, na rotação, volta, inspira, e três, e volta, segue a mão com o olhar, e quatro, e voltou. Solta os braços, relaxa um pouquinho os ombros. A gente vai cruzar os dedos e estende os braços lá na frente. Estende e contrai o abdômen. A gente vai elevar os braços e fechar na linha da orelha. Eleva, procura deixar a coluna bem alongadinha, abdômen contraído. Segura, segura, e solta na frente e relaxa. Mais uma vez, braços na frente, cruza os dedos e palmas, as palmas das mãos para fora. Segura, segura a contração do abdômen, firma os pés no chão, estende os braços, alombadinha, partindo a orelha, segurou, segurou, lá na frente e relaxa. A gente vai passar um pouquinho mais as pernas, os pés, um pouco mais largo do que a linha do quadril. E a gente vai fazer a rotação novamente do tronco, só que agora a gente vai inclinar, tá? Então, eleva os dois braços na frente, contrai o abdômen e rotaciona. E desce o tronco com a contração do abdômen, subiu e na frente. Para o outro lado e rotaciona. Segura a contração do abdômen e desce, alombou e na frente. Mais uma vez de cada lado, segura a contração do abdômen, rotaciona soltando o ar. Segura o abdômen, solta o ar. Subiu, na frente. Última vez, e contrai o abdômen, solta o ar. Contrai o abdômen, solta a aridina do tronco. Subiu, na frente e soltou. Aí, relaxa, respira soltinho. A gente vai fazer um trabalho de equilíbrio. A gente vai tirar o pé do chão e tentar esterir a perna, tá? Então, vamos lá. Deixa os braços na linha dos ombros. Palma da mão voltada para o centro. Contrai o abdômen, conserva o movimento axial. Contrai o abdômen, eleva o pé direito. E pé esquerdo. Subiu e desceu. O outro pé direito. E subiu e desceu. Mais uma vez de cada lado. E um. E desceu. E o último. E dois. E desceu. Solta os braços. Respira soltinho. Agora a gente vai apoiar as mãos do lado do cabelo. Firmar as mãos sobre a bola e dar uma alocadinha na perna. Então, deixa o braço bem cedidinho. Conserva a contração do abdômen. Deixa os ombros afastados. Deixa toda a tensão da cervical e sobe a perna. O pé subiu. Segura o joelho na mesma linha. Estende. E volta. E apoia. Respira. Outra perna. Eleva. Estende. E puxa. E apoia. Mais uma vez de cada lado. Conserva a água, alongamento da coluna. E três. Estendeu. Puxou. Apoiou. E puxa uma vez. Quatro. Estende. E puxa. E apoia. Agora a gente vai fazer o exercício de joelho, tá? De ajoelhado. Deixa a bola bem pertinho da perna. Abdomen contraído. E a gente vai soltar o tronco lá na frente, ó. Contrair ligamento, solta o tronco. Braço lá na frente. A gente vai articular os dedos dos pés e estender. Estendeu. Traz o pé em flex. Respira soltinho. A gente vai tirar um braço de cada vez, ó. E subiu na linha da orelha. Voltou. Outro braço. Subiu. Voltou. Aperna agora. E sobe. Estendidinho o pé quando vou elevar. E traz ele em flexão. Outro pé. E sobe. E volta. A gente vai fazer alternado. Contrair contra a salva do abdômen. E glúteo. Braço direito e tua perna esquerda. E um. E voltou. E braço esquerdo e perna direita. E voltou. Mais uma vez de cada lado. E estendeu cruzado. E voltou. E o último. E quatro. E voltou. A gente vai voltar. E vai caminhar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, contrai o abdômen. Vai lá pra frente. A gente vai tirar um pouquinho o abdômen de cima da bola. O peito de cima da bola. Fecha o abdômen e contrai o glúteo. Contrai o glúteo. A gente só vai flexionar com os braços, ó. Flexiona no seu limite. Estende a lomba. E flex. E subiu. E três. E subiu. E quatro. Agora, perna. Estende direita. Voltou. E esquerda. Voltou. Contrai o glúteo, as duas pernas. E estende. E volta. E dois. E voltou. Respira soltinho. Vai lá atrás. A gente vai fazer um abdominal. Sentado sobre a bola. Quadril. Pra fora da bola. Os pés paralelos. Quadril pra fora da bola. Então, a gente vai só subir e descer o tronco, tá? Então, leu os braços aqui na linha dos ombros. E inclina. E volta. Solta. Quatro. E dois. Mão solta a cabeça. Voltou. Abdomen contra ele. E três. Voltou. E quatro. Voltou. São mais dois. Cinco. Voltou. E seis. Voltou. Respira soltinho. Cruza os dedos atrás da cabeça. E solta a cabeça. E abra os cotovelos. Contra o abdômen. Respira soltinho. Agora, a gente vai descer mais um pouquinho. E a gente vai subir. Levando o cotovelo direito. De contra o joelho esquerdo. Então, contra o abdômen. Subir. E um. E volta. Solta o ar. E dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Só mais um. E seis. E voltou. Solta a cabeça. Leva os braços lá pertinho do quadril. Flexiona o máximo o joelho. Aí, não deixa o quadril solto no chão. A gente vai estirar as pernas e levar os braços lá atrás. Contra o abdômen. Conselha a cabeça sobre a bola. E espente. Um. Contra o abdômen. Voltou. Conselha a cabeça. Apoiadinha sobre a bola. Solta o ar. E voltou. Só mais dois. E solta o ar. E voltou. Puxa uma vez. E quatro. E voltou. Aí, deixa as mãos pertinho do quadril. Tirou a cabeça. Desencosta um pouquinho os ombros da bola. E a gente vai estender a perna. Tá? Então, pode deixar as mãos fechadas do lado do quadril. Contra o abdômen. E estende. Um. E volta. E dois. Voltou. Três. Voltou. E quatro. Voltou. Agora a gente vai estender. Flexionar. Estender. E puxar. Estende. Flexiona. Estende. E a bola. Volta. Trazendo os pés do segundo da bola. Envolando sobre a bola. Isso. E a sua última. A gente vai fazer deitado. Com os pés apoiados sobre a bola. Tá? Então. Apoia os pés sobre a bola. Deixa os joelhos flexionados. A gente vai elevar o quadril. Permanecendo com os joelhos flexionados. Tá? Apoia o calcanhar sobre a bola. E a pontinha do pé em flexão. Apontando lá pra cima. Coloca os braços bem pertinho do quadril. E a gente vai subir. Contra o abdômen. Consegue os joelhos dobradinhos. E subiu. Solta devagar. Solta o ar. Dois. E voltou. Tira toda a tensão da cervical. Subiu. Três. E voltou. Subiu. Quatro. E voltou. Estende as duas pernas. E agora a gente vai deixar o pé bem seguidinho. Coloca energia na perna. Desde a articulação da coxa até o dedão do pé. Eleva os braços lá atrás. Quando a gente elevar o tronco um pouquinho, a gente vai trazer os joelhos dobradinhos e elevar o tronco. Solta o ar. E voltou. E voltou. E voltou. Contra a abdômen. E dois. E voltou. E três. E voltou. Mais um. E quatro. E voltou. E a gente vai fazer o exercício da lateral do tronco. Tá? A gente vai fazer o último exercício. Então, coloca o quadril bem pertinho da bola. A gente vai estender a perna de fora. E a gente vai envolver a bola com a lateral do nosso tronco. Contrair glúteo. A gente vai conservar essa mão apoiadinha, segurando a cabeça. E a outra a gente vai colocar sobre a cuja. Então, deixa a perna bem estendidinha. A gente vai subir e eleva. E desce. E dois. Voltou. E três. Voltou. E quatro. Sustenta. Flexiona a perna. E a gente vai fazer o movimento de rotação. E um. E dois. E três. E quatro. Para a frente agora. E um. E dois. E três. E quatro. Aí, soltou. Truca a bola de lado. Contrai o abdômen. A gente vai envolver a bola com a lateral do tronco. Entenda o tronco. Estende a perna. Sustenta a cabeça. Coloca a mão. Na articulação da coxa e sobre a perna. Um. E volta. E dois. Voltou. Três. Voltou. E quatro. Sustenta. Flexiona. E a gente vai fazer o movimento. E um. Articulando a coxa. E dois. E três. E quatro. Para frente. E um. Com a perna flexionada. Dois. E três. E quatro. Último exercício. A gente vai fazer só um relaxamento. Deixa a perna dobradinha. Contrai o abdômen. Senta lá atrás no calcanhar. Estende o tronco lá para frente. E leva a bola com o braço estendidinho. A mão do corpo. Segura. Solta o ar. Isso aqui, né? Contraia o abdômen. Puxa. E a mão. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam aproveitar. Podem repetir a aula depois de outro dia. Faz um dia alterna. Repete a aula. E vocês dão nessa aula. E depois eu vou mandar um vídeo para vocês. Para alguns exercícios específicos para o abdômen. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.